Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chora pra ter, se hoje o mundo deu voltas Ela quer de volta O menininho que andava a pé em Morralé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de sorte, cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não vou pintar Sei que te incomoda O menininho que andava a pé em Morralé Chora pra ter, se hoje o mundo deu voltas Ela quer de volta O menininho que andava a pé em Morralé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico fez discórdia, cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não vou pintar Sei que te incomoda O menininho que andava a pé em Morralé Só que hoje é só porque nós tá o tomo Então toma um troco Sabe quem tá na voz É o poeta louco É o poeta louco Chora pra ter, se hoje o mundo deu voltas Ela quer de volta Ela quer de volta O menininho que andava a pé em Morralé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico fez discórdia, cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não vou pintar Sei que te incomoda O menininho que andava a pé em Morralé Fico fez discórdia, cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não vou pintar Sei que te incomoda O menininho que andava a pé em Morralé Só que hoje é só porque nós tá o tomo Então toma um troco Sabe quem tá na voz É o poeta louco É o poeta louco Tem mais um do dia aí, vem papai Opa, pata, vida, o meu sonho Muita melodia, você fica por causa Mas se pá Quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chora, prazer, se hoje o mundo deu volta Se ela quer de volta O menininho que andava a pé em Morralé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico fez discórdia Cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não vou pintar Sei que te incomoda O menininho que andava a pé em Morralé Chora E depois a pausa O menininho que andava a pé Cr que estiver com o número